Vamos falar de uma coisa séria aqui, importante, porque o próprio Jornal da Cidade traz hoje em destaque porque o advogado bauruense, o Sando Luiz Fernandes, foi absolvido em segunda instância depois de recorrer da condenação que havia recebido dois anos atrás na ação penal em que foi acusado de abuso sexual contra três pessoas de sua família. A esposa dele, Fernanda Gomes Fernandes, também foi inocentada. É, olha, em fevereiro de 2020 ele havia sido sentenciado a 33 anos e 6 meses de prisão. Já ela tinha recebido uma pena de 20 anos e 9 meses por supostamente ter se omitido diante dos abusos de duas vítimas listadas no processo, uma jovem e um menino que na época das denúncias tinham 18 e 9 anos. O casal teve o direito de recorrer em liberdade. Nessa quarta-feira, de forma unânime, os três desembargadores da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram pela absolvição dos réus. O advogado de assistência da acusação, Evandro Dias Joaquim, que representa a jovem que fez a denúncia, informou que ela pretende recorrer da sentença. Ela aguardará a intimação do acórdão para melhor se posicionar quanto aos futuros recursos a serem interpostos. Já o menino, que hoje tem cerca de 20 anos, retomou o convívio com o casal e, ainda antes da decisão da primeira instância, formalizou retratação sobre os depoimentos prestados contra Sandro Fernandes. Desde o início do caso, por envolver, então, denúncias de crimes contra crianças e adolescentes, a reportagem, inclusive, preserva aqui os nomes, as imagens e o grau de parentesco das vítimas em respeito ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O processo, inclusive, corre em segredo de justiça. O advogado casal, Ricardo Bonzetto, avalia que dois argumentos da defesa foram fundamentais para sustentar a inocência dos réus. Um deles foi uma gravação telefônica em que uma ex-diarista da família revelou a Sandro que mentiu ao acusá-lo de abuso sexual em troca de uma promessa de recompensa de R$ 5 mil, que seria paga por uma das vítimas. O áudio foi gravado pelo próprio réu em dezembro de 2011. A ex-diarista, no entanto, havia feito a denúncia à polícia fora do prazo previsto em lei e acabou constando na ação somente como testemunha. Outra reviravolta no processo foi a retirada da acusação do menino, que tinha 9 anos em setembro de 2011, quando declarou ter sido abusado por Sandro. Porém, já adolescente, ele se reaproximou do casal e retirou a queixa. Aqui são aquelas coisas que acontecem quando você tem uma primeira acusação, aí vem a público, no caso do Sandro Fernandes, para lembrar, ele era advogado do sindicato dos servidores municipais, foi candidato também a vereador, teve inclusive uma expressiva votação, só que ele não se elegeu pela questão do quociente eleitoral. E o Sandro transitava pela política local. Esse caso veio à baila, teve uma enorme repercussão, claro que isso mexeu drasticamente com a sua vida pessoal e profissional e se arrastou desde 2011 até agora. E agora vem a absolvição. Não obstante recorrer, se efetivamente ele é inocente, a pergunta é, como é que fica a reparação de imagem? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao emitir juízo de valor quando há algum tipo de acusação.